E aí pessoas, e aí Crazy People, tô tranquilo? Como é que estão as coisas aí na sua vida, nesse domingão maravilhoso que você tá aí na sua residência aí, tranquilo? Esperando a segunda-feira chegar pra poder trabalhar, né? Beleza? Ó, antes de você, antes disso tudo acontecer, antes de você assistir o Fantástico, beleza? Ou seja lá o que for, tem lá no canal Paulo Darma 1970, já está no canal Paulo Darma 1970, o Perry Rodham 1156. Essa boniteza aqui, ó, da minha edição alemã, beleza? Ó, da minha edição alemã, o Príncipe da Armada do H.G. Francis, Perry Rodham 1156. Já tá prontinho, já tá feitinho lá, tá o link aí, vou deixar o link aí embaixo na descrição. Se você quiser entrar no canal Paulo Darma, você entra lá e, ó, e assiste, dá essa força pro canal Paulo Darma, você que é Perry Rodham Maníaco, beleza? Você que aí, tá aí tranquilão aí nesse domingão aí, de boas, beleza? Ó, Perry Rodham 1156, o Príncipe da Armada, tranquilo? Beleza? Então assiste lá, curte, se inscreve no canal, comenta aí e passa o vídeo aí, beleza? Valeu, até domingo que vem, hein, com 1157, valeu, tchau, tchau!